E vamos de mais uma story, mas antes, se inscreva no canal e curta o vídeo. Vai dar uma risada assim, vai dar uma risada assim, ó amor. Gostosa, gostosa, gostosa. Olha que delícia. Tá vendo o passarinho voando? Tá vendo esse vídeo, amor. Olha que legal, amor. Muito legal, né? Você tá dando risada pra estrela, amor? Você tá dando risada pra estrela? Ela é muito linda, né? Olha as cores que ficam. Olha as cores que ficam. Vamos tomar um banho, porque eu voltei do parque, agora eu vou tomar um banhocinho. Gostosa. A casa não fala, a baluziana. Fala, amor. Não dá pra curta o vídeo.